Ó, eu vou direto ao vivo agora com o Rony, que ele vai trazer aqui notícias pra gente sobre a Semana do Consumidor. Rony, desculpa, tá te chamando agora, perdão aí pra quem tá também do seu lado, tá? Mas traz informações pra gente aí sobre a Semana do Consumidor, é uma semana também super importante também pra os consumidores, semana que a gente compra muito, mas também a gente precisa saber que riscos vamos correr, direitos, deveres. Meu querido, bom dia e bom dia aí pro nosso entrevistado e perdão mais uma vez. Oi, Stefania, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefania, a gente consome muito e olha, eu vou confessar pra você que eu já consumi hoje de manhã cedo, viu? Então é isso, a gente tá falando sobre a Semana do Consumidor, a gente vai falar um pouquinho pra que as pessoas possam entender, né, sobre essa semana, o que de fato é. Aqui em Teresina tá acontecendo algumas ações, né, desde segunda-feira, a gente já tem algumas ações sendo realizadas pela UAB e alguns outros órgãos também que estão envolvidos. A gente vai conversar ao vivo agora com o Pedro Marcelo, doutor Pedro Marcelo, que ele é membro da Comissão de Direito do Consumidor aqui da UAB. Vai explicar pra gente um pouquinho sobre essas ações que estão sendo realizadas. Bom dia, doutor. Queria que você falasse pra gente um pouquinho qual o objetivo dessas ações, né, nessa semana específica, que é a Semana do Consumidor. Bom dia, bom dia, Stefânio, bom dia a todos os telespectadores. O objetivo dessa semana é basicamente conscientizar os consumidores sobre seus direitos básicos, né, enquanto pertencentes à relação de consumo. E por isso a UAB, por meio da Comissão de Direitos do Consumidor, fica fazendo essas ações, especialmente essa semana. As ações, elas são perentes, elas duram todo ano. Mas especialmente nessa semana a gente reforça para a sociedade em geral. Desde segunda-feira que essas ações estão sendo realizadas, né, o que é que já foi feito até agora? Olha, na segunda-feira nós fizemos a divulgação da cartilha do consumidor, foi lá na Praça Rio Branco, né, desde as oito da manhã até uma da tarde. Foram atendidas mais de 50 pessoas só na manhã. Basicamente a gente realizou uma consultoria jurídica gratuita para a sociedade que passava na região. E aí a gente pôde observar que muitos consumidores não têm essa consciência dos seus direitos básicos, né. E por essa razão, a gente constatou que é por essa razão que os prestadores de serviços, eles muitas vezes agem de má fé porque as pessoas não têm essa consciência. O intuito da UAB Piauí é realizar essa consciência para que as pessoas ainda fiquem sabendo ainda mais seus direitos enquanto consumidores. E aí eventualmente possam judicializar alguma demanda ou não. Porque ilícito é ilícito e precisa ser judicializado para ser corrigido. Ontem também teve uma outra ação, né, que foi lá no aeroporto aqui de Teresina junto com o IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí. O que é que conseguiram constatar nessa ação? Olha, essa parte do direito aéreo é algo que é muito recorrente em lesões na relação de consumo. E ontem a gente fez essa blitz no aeroporto para constatar, especialmente com o IMEP, para constatar se as balanças de pesagem de mala estavam adequadas e seguindo o regramento. E até o momento as notícias que nós temos é que tudo anda dentro da normalidade. Mas é importante para o consumidor passageiro ficar atento que o ilícito na relação de consumo no que tange às companhias aéreas não está só isso, restrita a mala. Está restrita a atraso de voo, cancelamento de voo, até o não embarque de forma injustificada, que é o que mais acontece, mesmo chegando dentro do horário, você não embarca e a companhia aérea tem a obrigação de remarcar aquele voo que você perdeu, que você chegou de algum modo atrasado, que não foi atrasado, chegou dentro do horário, mas a companhia não quer remarcar alegando que você não comprou a passagem no site da companhia ou que você comprou em cartão de crédito de terceiros. Enfim, a obrigação dela é remarcar e se ela não embarcar, você pode responsabilizá-lo. Essa semana ainda vão acontecer outras ações, na verdade até o fim do mês. Esse é o mês do consumidor, mas essa semana é o que a gente chama de semana D, inclusive na sexta-feira é o dia do consumidor. O que é que está sendo programado para esses dias que ainda estão por vir? Olha, na sexta-feira, dia 15 de março, a partir das 17 horas, vai ter um evento aqui no auditório da ESA, Piauí, que fica aqui na UAB, sobre o superendividamento. A gente sabe que o superendividamento hoje é um tema que abrange boa parte da população brasileira, se não mais de 70% da população brasileira. E aí, hoje a gente tem a lei do superendividamento, que o consumidor, quem está devendo, pode parcelar suas dívidas em até 60 meses, ou seja, 5 anos, em parcelas iguais, salvo as hipóteses previstas em lei que não entram no superendividamento. Mas é muito importante para advogados, magistrados, sociedade em geral, comparecer esse evento para que eles saibam como agir nessa, no caso, do superendividamento, no caso de consumidores superendividados. Tanto magistrados, quando forem julgar, quanto a sociedade, quando for preciso se adequar a essa legislação. Doutor, só para a gente poder finalizar a entrevista, a gente conversava agora há pouco, Stephanie, antes de a gente iniciar aqui a entrevista ao vivo, que existe um local específico para que as pessoas possam ir lá e saber um pouco mais sobre o direito do consumidor. Como é que funciona esse espaço? Onde é que fica? Pronto. É o nosso núcleo do consumidor, que fica localizado no Espaço Cidadania, lá no Shopping Puti, certo? Ele fica ali próximo ao Detran, ao posto Detran. E ali nós recebemos toda a sociedade. Ficam membros da Comissão de Direito do Consumidor à disposição da sociedade para atender e judicializar o que for necessário. Então, assim, para a sociedade em geral, se você tiver dúvidas em relação à relação de consumo, teve algum direito lesado, procure o núcleo do consumidor lá no Shopping Puti, que nós vamos estar sempre à disposição para atendê-los, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Doutor, muito obrigado por receber a gente, pelas informações, que são muito importantes aí para toda a sociedade. Então é isso, Stefânia, Semana do Consumidor, o dia D é na sexta-feira, precisa que as pessoas estejam atentas aí na hora de fazerem as compras, né, para que não aconteça nada fora da regularidade. Então essas são as informações. Stefânia, volto com você aí no estúdio. Importantíssimas, viu, Rony? Eu vou te amarrar para tu não sair comprando o mundo, viu? Eu e tu vamos ficar amarrado para comprar tudo que... Oh, meu Deus, porque olha, eu vou te dizer, viu? É um problema, mas eu entendo, eu entendo. Um beijo, Rony, bom dia, obrigado pela sua participação.